Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação e vai Vai matar ou vai morrer É assim ó, é assim ó Eu tenho duas opções, ou acho que eu tenho quatro Rimar, matar ou morrer, ou então enfrentar esses fatos Eu não sei qual que eu vou escolher, eu não sei qual que é o discernimento Mas qualquer um que eu escolher, eu vou ganhar, isso é produto de talento Como assim truta, sinceramente cê não revigora, cê não faz agora De quanta opção cê escolhe a quinta, quer sair fora De qualquer forma, pega o seu vacilão Faça o rap truta, foda-se A opção dele é sair fora, com certeza só que com a folhinha Ela vai na sua mão, a sua cabeça vai na minha Essa que é a vida que cê não tá entendendo, tá ligado nessa cê é prepotente Olha no olho, não olha pra baixo e não subestima a sua oponente Ninguém te subestimou, ninguém nem te atacou Você mesmo que se apegou, cê tá falando uns papo que é retrô Nós não vai fazer isso aí, porque você tá ligado aqui Não vai ter uma chance, nem tem revanche É o cheiro de sangue, você quer bater mas não tem a linha de alcance Ei, é melhor encaixar no beat, essa é a parada Eu vou pegar e vou sair fora, amanhã eu te busco na tua quebrada Cê não entendeu? Sem caô é por amor Cê falou que ela se apegou, mas você que se apaixonou Como assim, meu filho, cê só faz barulho Seu rap é só em Túlio, vai me buscar na minha quebrada Atualmente eu moro em Guarulhos, seu trouxa Sei na maldade, meu bolo free De tanto cê não colar lá, eu tive que vir morar aqui Oh, que da hora! E mesmo assim nós assina seu atestado de óbito Ainda bem que cê mora aí em Guarulhos O enterro é no cemitério mais próximo Essa aqui é a parada, essa aqui sem brincadeira Você nem encaixou no beat, eu te chutei, cê desceu a ladeira Esse, ela correndo porque eu vi você lá muito parada E por enquanto eu tô vendo, mano, que ele tentou apegar na parada Mas nós tá seguindo tranquilo e calmo Não é corrida, não é quem vence, não adianta nada Você quer correr achando que é pá Pode ir, dez passos na frente Esse foi o primeiro round Eu quero pedir muito pouco e vou pagar a votação, certo? Barulhos para quem gostou das cima chini, li, e nely d'o pre Barulhos para quem gostou das rimas do Zab e Magrão Barulhos para quem gostou das rimas, do Zab e Magrão 1 a 0 em tudo o que foi VOPLTA!!! Ai, família, vamo vinca as duas m FT alto, certo? Já tá chegando a sede final abrigo tá ficando 2 de disserima cabulosa, certo? E só quem precisa disso pra poder viver Grita R.A.P R.A.P Só quem necessita pra respirar e sobreviver Grita R.A.P 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 Cê tomou um bolo do Prado Fazer o quê? Cê vou ter que te bater e hoje vai ser dobrado Pega a visão, meu aliado Eu sei que você tenta, que você é esforçado Só que leve a mão não quando você faz um freestyle truta Cê só fica com essa cara aí de garoto mimado Eu sou mimado, eu sou frustrado Tomei um bolo do Prado, já ouviu o ditado Quem não pode rar sou eu Pelo rap sou compromissado Então pega a visão qualquer Sabe que agora você se assemele Não vem falar do Prado que ele não tá aqui Fechei com a Lili, ela é monstro que nem ele Mano, na moral, acho que ela é até mais Só que diferente de você e dele, mano Ela faz, ela tenta, mano Mas aí, não se acha demais E no momento nós já segue Mostrando que o bagulho vai ser breve Porque você acha na corrida Que isso é tudo isso como a lebre A tartaruga tá esperando na próxima esquina Eu não tô achando nada, você pode ir até Você tá aí esperando, mas você não tá mandando poesia Você falou que ele tomou um bolo Você vai perder e depois você não vai ganhar uma fatia Essa é a diferença, essa é a diferença Por isso eu te mostro que com o rap eu tenho um laço Você não encaixa no beat E só se acha tipo um bolo do pedaço Você me acha tipo um bolo do pedaço O pedaço do bolo que você tá falando é só patifaria Eu não quero saber de levar um pedaço O bolo eu abro uma confeitaria Você sabe que eu pego essa visão, não é não Pega eu, seu vacilão Você tomou um bolo, ela rima bem O Prado rima bem, só que você não Eu acho que eu rimo muito, mas tudo bem Nós desenrola, você pode abrir a confeitaria Mas na poesia você não vai ser massa de manobra Fechou? Qual que é? Pode ir pá Mas você entendeu, pois isso não é amônia A tartaruga esperando encontrar eu dormindo na próxima esquina Mas se fudeu, sofro de insônia E ficou acordado lá achando que ia pegar ela no pulo Ela vive em 100 anos achando que você é o cara frustrado Quem sabe você consegue no futuro Vai pro outro Vai mais seguindo tranquilo e calma, porque sabe Eu posso não encaixar na base O que não encaixa mesmo, mano, é o nexo nas suas frases Da hora que a janete do seu Henne falou do Prado E nosso time agora não vai ficar no de-salk Você falou de abrir uma confeiteria Aproveita e fabrica um beijinho pro recalque Oiii! É daqui 6, achou demais Entra um dentro do cu do outro E chama no terceiro, vamos ver como é que faz Terceiro! 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 Woohoo! Oh, Rick! Oh, Rick! Oh, Rick! Vai tá merda! E quem que quer ver o cheiro pegar fogo no pé? Vai tá merda! Vai! Vai tá merda! Vai! Vai dar merda mais! Vai dar merda mais! Vai dar merda mais! Vai dar merda mais! Eita! Eita porra! Chega em revite do treco Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você tá duvidando Brossa aqui pra você ver Ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 De carai! De carai! De carai! De carai! De carai! Poupou! Poupou! 3, 2, 1 Eita porra! Cê falou que o que eu falo não tem nexo Cê se acha mesmo um dinossauro de o Rex Diferença mesmo é que eu te perco Cê perde hoje vai lá pelo Sedex Posso me perder no meu verso Mas eu não perco raciocínio do que eu ia falar Cê pode me encarar Não adianta cê não me amedrontar Medo eu não vou deixar Se crescer nem se criar Se fosse tudo isso cê nem ia gaguejar Se passeis ganhava de tchulala Mas seu ego falou mais alto E terceiro tamo aqui pra não é ver o que vai dar Fica tranquilo! Porque agora você vai beijar a lona Não adianta nada cê achar que cê é brava Porque na hora da rima parceira Te dobarico com o Barcelona Não adianta você ficar bravinho Calma respira aí Meu bem cê falou que se eu fosse tudo isso não travava Então cê me explica porque cê travou também Essa ideia que não tá constando É a primeira vez que eu travei nesse round E desde a primeira fase você passou travando Travar quando você tá falando eles percebem Eles viu cê inventou até palavra Travar quando eu tô pensando em guardar o que eu quero É mano, é minha levada Eu faço o que eu posso Se você não aguenta você fica aí julgando Desde o início cê falou que eu não encaixava na base Seus pensamentos não encaixou na frase É isso que eu tô falando Foda que eu quero encaixar na batida Eu não quero mesmo encaixar no seu critério Cê falou dessa sua levada travada Travando desse jeito te leva ao cemitério Desse jeito não adianta cê fazer careta o homem Mas cê não agarante com o nome dos outros Muito menos que o seu nome Não, meu nome é esse meme Meu vulgo você conhece Minha rima você acha que vai bebar Mas no fim das contas aí Tá vendo eu errei Dessa forma mesmo Agora você pode julgar Mas desde o início você falou sobre o cemitério O mais próximo cê ia ir E não tem problema Porque eu tô vendo cê falar pra carai Faz o seu corre Qual que é o corre da Lili? Você que tá perguntando qual que é o meu corre E eu não te julguei E você tá perdendo a linha Cê falou mesmo que eu sei o seu nome Calma Abner Hoje você perdeu para Cidinha Essa que é a parada Por isso eu te falo Nessa fica quietinho Pra quem não conhece paga de magrão Mas na quebrada é o Augustinho Na quebrada ninguém me chama assim Meu vulgo é o magrão Esse é o girinal E não leva mal Augustinho você que inventou esse pra mim Puxou particular Mas levou pro pessoal Não tem problema Não tem é da hora Até porque se é minha namorada Você puxar aquilo que é pessoal Pra falar daquilo que você só sabe Então ganha a batalha Que bagulho foi da hora Cê Quero pedir muito barulhos Pra esse terceiro round Quero pedir muito barulhos Pra esse terceiro round Pra esse terceiro round Cê Barulhos pra quem gostou Das imagens de Lili Barulhos pra quem gostou Uma das imagens do magrão Barulhos pra quem gostou Uma das imagens do magrão Barulhos pra quem gostou Bebida a frente